A sociedade considerará indulto para Lula ou colocará em liberdade, bem como os demais condenados nessa operação Lava Jato, ele acabará com a operação Lava Jato. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção, em vista da condenação de parlamentar, resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta. Um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida, graça constitucional, a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal.